Que música você curte mesmo? Eu gosto disso, é muito amor! Oh, I hope that it won't end all alone Till now, I always got by on my own I never really cared until I met you And now it chills me to the bone How do I get you alone? How do I get you alone? Ei, Dudu! Mais um show com a qualidade Devinho Gravaçóis Devinho Gravaçóis O rei dos paredóis Oh, Dudu You don't know how long I have away And I was gonna tell you tonight For the secret is still my own And my love for you is still unknown Alone Oh, me, Dudu! Oh, me, Dudu! Oh, me, Dudu! Oh, me, Dudu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau 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 E você curte mais de mim Quando eu te encontrar Você curte mais de mim E eu vou pontuar E você curte mais de mim Quando eu te encontrar Você curte mais de mim Mais um show com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O rei dos paridões Rei Dudu Rindo na sua casa Começa sem roupa É que eu te deixo Sua vida, tu me deixa louca Uma galho farinha Nessa praça leve Já separei uma drama Que dessa beca Tu me pega com a voz Eu peço na minha mão Costou de rete rosa Toda a vontade é forte Eu passo o cotidinho Com a noite a mim Onde as mãos vão esconder Seu corpo não soar E você curte mais de mim Quando eu te encontrar Você curte mais de mim Eu vou pontuar E você curte mais de mim Quando eu te encontrar Você curte mais de mim Ei Dudu Ei Dudu É sensacional O jeito que ela faz comigo É fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca Com a mão na minha nuca Essa bebê provoca Tudo até na pulsa Vem deslizando Vai Que eu tô gostando Vem Ela me pede Só para não Vem Vem sentando Pois eu sempre o pai Vem jogando de lá de mim Vem deslizando Vai Que eu tô gostando Vem Ela me pede Só para não Meu bem Vem sentando Pois eu sempre o pai Vem jogando de lá de mim Vem deslizando Que eu tô gostando Ai Ela me pede Só para não Meu bem Vem sentando Pois eu sempre o pai Vem jogando de lá de mim Mais um show com a qualidade Vem 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 O rei dos paredões Vem Sensacional O jeito que ela faz comigo É fora do normal Tô na zona de perigo Foi beijando minha boca Com a mão na minha nuca Dessa bebê Pra Vem A bunda dela, a puta me deslizando Eu tô gostando, vem, ela me pega Só para não, vem, vem sentando Gostou seu pro pai, vem jogando E vem deslizando, vem, eu tô gostando Ela me pega, não para não, meu bem Vem sentando, gostou seu pro pai Vem jogando e bateu, vem, vem deslizando E eu tô gostando, vem, ela me pega Só para não, meu bem Vem sentando, gostou seu pro pai Vem jogando de ladinho, vem, vem Vem do bubu Vem do bubu, faz subir fumaça Vou sarrar na peça, igual aqui camufada Vou descer na peça, ao som da rajada Vou jogar pra tropa dos caras de tralha 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 Gente alongado, cordão no pescoço Vubo na camisa, dinheiro no vento Eu só quero ler porque crime nulo Cês sabem que eu gosto do que ligou Jogar pra tropa dos caras de tralha Jogar pra tropa dos caras de tralha Jogar pra tropa dos caras de tralha Gente alongado, cordão no pescoço Vubo na camisa, dinheiro no vento Eu só quero ler porque crime nulo Cês sabem que eu gosto do que ligou Novinha, brota aqui que tu vai ver o que é bom Senta pra bandidão Mais um show com a qualidade Dia de Vinho, gravações Dia de Vinho, gravações O rei dos paridões Agora vem também Tôs, tôs, vêm Donça do boldo, faz subfumaça Vou sarrar na peça, vou aqui camuflada Vou descer na peça ao som da rajada Vou jogar pra tropa dos caras de tralha 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 Gente alongado, cordão no pescoço Vubo na camisa, dinheiro no vento Só quero olhar porque é criminoso, cê sabe que eu gosto muito do que ligou Joga pra tropa dos caras de tala, joga pra tropa dos caras de tala Joga pra tropa dos caras de tala, joga pra tropa dos caras de tala Gente alongado, bordando o pescoço, jogando a camisa, dinheiro muito do que eu sou Só quero olhar porque é criminoso, cê sabe que eu gosto muito do que ligou Novinha, brota aqui que tu vai ver o que é bom Senta pra bandidão, desce pra bandidão Senta pra bandidão Ei, Dudu Ei, Dudu Mara, rai, 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 rai Tô, 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 tô Em breve, é Ronei Fernandes, em todos os boteques do Brasil, e nos camarades também Agora respeite o pai da Celeste Ei, Dudu Ela não tá matando, nem roubando, só tá garantindo o pau E não perdi a sua opinião De cama em cama, espalhando carinho, tirando a carência de quem tá sozinho É investimento, bom retorno garantido Ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Ela não é rapariga É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço E você vai me entender Ela não é rapariga Mas eu sou com a qualidade De vinho gravações De vinho gravações O rei dos paredões De cama em cama, espalhando carinho Tirando a carência de quem tá sozinho É investimento, bom retorno garantido Ela não é rapariga É vendedora de amor De quem tá falando mal De quem tá falando mal É porque nunca aprovou Ela não é rapariga É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço E você vai me entender Ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Ela não é rapariga É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço E você vai me entender Ela não é rapariga Olha nos ai Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos seis E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Mais um show com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O rei dos paredões Olha nós aí Corações magulados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos seis E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Para os corações divididos Para todo casal que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Dormindo em quartos separados Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Para todo casal que se ama E amores mal resolvidos E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido